Aleluia! Glória a Deus! Põe te louvar, Senhor, hoje eu vou cantar salmos ao teu nome Põe te louvar, Senhor, hoje eu vou cantar salmos ao teu nome Anuncia pela manhã, tua misericórdia, tua fidelidade à noite Põe te louvar, Senhor, hoje eu vou cantar salmos ao teu nome Anuncia pela manhã, tua misericórdia, tua fidelidade à noite Anuncia pela manhã, tua misericórdia, tua fidelidade à noite Bater as mãos cantando, acenar cantando E machar cantando, me anuncia pela manhã Bater as mãos cantando, acenar cantando E machar cantando, me anuncia pela manhã Glória a Deus! Tua misericórdia, tua fidelidade à noite Tua misericórdia, tua fidelidade à noite Anuncia pela manhã, tua misericórdia, tua fidelidade à noite Bater as mãos cantando, acenar cantando E machar cantando, me anuncia pela manhã Bater as mãos cantando, acenar cantando E machar cantando, me anuncia pela manhã Bater as mãos cantando, me anuncia pela manhã Bater as mãos cantando, acenar cantando E machar cantando, me anuncia pela manhã Bater as mãos cantando, acenar cantando E machar cantando, me anuncia pela manhã Glória a Deus! Aleluia! Amém?